Muito bom dia, Rogério. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Magrão. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Agora começou... Terminando o ano, né? Terminando o ano, o pessoal começou a ferver agora na participação, mas sempre no finalzinho, né? A gente deu uma pequena invertida aí, inclusive colocando a voz do ouvinte no meio do jornal e também agora antes de você. Rogério, eu sei que você me pediu aqui pra falar a respeito da nota, né? Do Brasil que subiu BB agora, é isso? Isso. Era BB menos, passou pra BB. BB. E o que isso significa? Significa que tem uma expectativa de melhora na situação econômica do país, que a gente tá numa posição ainda de grau especulativo pra investimentos e aí estamos a dois degraus do grau de investimento pra ser um país aí com um lugar de investimento mais tranquilo. Significa que traz uma tranquilidade um pouco melhor pro investidor. De novo, né? As empresas trazem, é sempre um resumo dos últimos seis, sete anos de país e aí faz esses graus de investimento. O governo Lula 1 também herdou três altas nos degraus de investimento ali. Fernando Henrique. Por quê? Fernando Henrique fez a lição de casa durante oito anos, ajeitou todo o processo e aí estabilidade econômica, queda da inflação, o dólar que passou a ter flutuação livre. Então mostra pro investidor que tinha uma condição melhor e isso trouxe o grau de investimento pro Brasil. O que aconteceu agora aqui é exatamente isso, né? O primeiro destaque a Standard & Poor's traz é assim, ó. Uma reforma tributária recentemente aprovada no Brasil amplia o histórico do país de implementação pragmática de políticas nos últimos sete anos. Sete anos. Ou seja, tivemos seis anos, dois anos de Temer, quatro anos de Bolsonaro, um ano agora que ele disse que não conseguiu fazer nada na economia porque o Campos Neto não deixou e aí o grau de investimento vem. Mas o grau de investimento é do Lula. Tá. Me engana que eu gosto. Deixa eu aproveitar e emendar só pra gente encerrar aqui também, Rogério. A dívida pública do Brasil deve chegar a 80% do PIB em 24. Avalia OCDE. O que significa um país dever aí 80% de tudo que produz? Um país que não leva em conta o seu povo, não respeita o seu povo e com isso gasta muito mais do que arrecada. Porque países que gastam menos do que arrecadam e têm condição de fazer um crescimento econômico sustentável vai trabalhar muito mais com as suas contas controladas. Não vou falar de Estados Unidos, que é uma exceção à parte, que gasta o quanto quer porque é o dono da moeda. Lógico. Todo mundo usa ele como referência. Então, quanto mais dívida os Estados Unidos tiverem, mais dinheiro os outros países têm. É essa a conta que se faz. Só que está chegando uma condição que a gente também já discutiu aqui que vem aí a crise dos bancos centrais. Então, é um fato que a gente não vai escapar. Nós tivemos a primeira crise sistêmica no mundo. Foi a crise de crédito, que aí veio das casas lá nos Estados Unidos e aí uma crise de crédito geral. Nós tivemos uma segunda crise pandêmica, que é no caso de saúde. E a próxima crise, todo mundo sabe disso e todo analista de investimentos está vendo isso de fato, é uma crise de banco central. O que todo mundo espera é que o banco central mais frágil dos pilares do mundo, seja o banco central europeu, americano ou chinês, o mais fraco deve cair, que é o chinês. E aí todo mundo está olhando para isso, com esse socorro às construtoras e tudo mais que a China vem fazendo. O Brasil está indo no mesmo nível de alto endividamento. Nós vamos chegar naquele nível de que daqui a pouco o governo não pode subir a taxa de juros, porque senão a dívida explode. E se baixar a taxa de juros, a inflação explode. E aí a gente vai ficar nesse jogo de vai ou não vai. E se a inflação começar a andar por motivos externos, por exemplo, petróleo ou qualquer outra coisa, aí a gente vai viver uma outra realidade, que é a realidade de ter inflação de novo. Eu vivi a inflação na minha infância, começo da adolescência, e não gostaria que ela voltasse. Quando eu fui para o mercado de trabalho, a inflação estava terminando. Então eu não gostaria de viver a época da inflação de novo, onde o menos favorecido não tem poder nenhum, não consegue comprar nada, não consegue sair de onde está, nem sequer passear direito. Só para encerrar, Rogério, rapidinho, por favor. Muito se fala que quem votou no Lula pensa e acredita que a economia está melhorando. E quem, de repente, não votou? Ou seja, os bolsonaristas estão aí vendo que a economia realmente, uma hora ou outra, tipo o ano 24 ou 25, vai chegar nesse ponto que a gente está falando aqui. Concorda? Bom, eu não concordo. Não concordo. Isso é visão de quem não entende de economia. Porque se entendesse de economia, você está vendo que a economia vai melhorar, quer queira, quer não queira. Por quê? Nós viemos de um período de pandemia, e um período de pandemia requer um ajuste inicial, e esse ajuste inicial foi feito em final de 2021 e 2022, e agora de 2023, 2024, 2025, tende a uma estabilidade e crescimento econômico, tanto do Brasil quanto da Alemanha. Independente do governo. Independente de governo, vai melhorar nesse... Tende a estabilizar esse ano, que foi o que aconteceu, tivemos uma pequena melhora estável, e aí o Brasil sai na frente, graças às medidas lá de trás, e aí agora, os próximos dois anos, é de estabilidade para crescimento. Então nós vamos ter crescimento econômico, sim, independente de quem eu votei, de quem eu gosto, de quem eu amo, de quem eu não amo. Não vai mudar nada em relação à economia. A economia vai melhorar, vai crescer, vai ter desenvolvimento econômico, e por quê? Porque o mundo está melhorando, a inflação no mundo está diminuindo, os juros no mundo vai diminuir, e a tendência econômica de geração de emprego, geração de renda, crescimento econômico, isso vai acontecer independente do governo que estiver aí. E 2027, 28 e 29, serão os anos de melhor pontos econômicos para o mundo. Então é onde os mercados, os países, se fizerem a lição de casa, que é agora, nesse momento mais crítico, segurar um pouco o endividamento, trabalhar esse endividamento mais seguro, fazendo com que ele não cresça. E os PIBs crescendo, a economia crescendo, o endividamento cai muito. E aí nós voltamos para a era dos governos mais pragmáticos, como disse a Standard & Poor's. Tá certo. Rogério. Que traz a dívida para a próxima de 50%. Obrigado pela participação, a gente fala isso amanhã. Eu agradeço, eu sou o Rogério Araújo da Rua Educacional, se você quer saber mais sobre investimentos, e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogeraraújo.com.br.